Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Mayra. Espero que todas estejam bem. Vou dar início a mais uma aula de aplicativos informatizados. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar início aos nossos estudos sobre o Microsoft Word, ok? Então, como eu já havia explicado para vocês anteriormente, as nossas aulas estão sendo gravadas, tá? Então, eu estou gravando esse vídeo antes, né, do dia da nossa aula e eu libero o vídeo no horário da aula para vocês assistirem, tá? Então, assim, a gente evita vários problemas, né, problemas de cair internet, de piscar energia e, assim, a gente garante que vocês vão conseguir assistir a aula da melhor forma possível, ok? Então, assistam esse vídeo na medida do possível. Quem conseguir praticar também os exemplos que eu vou passar, é importante que vocês pratiquem também, né, que vocês façam, para vocês conseguirem fixar tudo que for passar para vocês na aula de hoje, ok? Lembrando, pessoal, que no horário da aula eu estou disponível, tá? Então, pode mandar mensagem se tiver qualquer dúvida, não conseguir fazer alguma coisa, vocês podem me chamar que eu vou auxiliando vocês, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Microsoft Word. Eu vou abrir aqui um bloco de notas para mim fazer algumas anotações. Se vocês quiserem, vocês podem também abrir aí na casa de vocês ou um bloco de notas ou pode fazer anotação no caderno também, o que vocês acharem melhor. Bom, antes de eu falar do que que é o Word, eu vou falar para vocês sobre o pacote. O que é o pacote Office? O pacote Office é o pacote escritório, certo? Então, dentro do pacote Office, do pacote escritório, nós temos vários programas, né, programas esses que são utilizados aí em escolas, faculdades, em escolas, faculdades, empresas, então são programas muito famosos, né, e são utilizados aí no mundo inteiro. Então, nós temos aqui dentro do pacote Office, por exemplo, Microsoft Word, o Microsoft Word, o Microsoft Access, Microsoft Word, o Microsoft Word, o Microsoft Word, tem mais programas que fazem parte aí do pacote Office, tá? Podem ser instalados aí como complementos, mas os programas, os principais e mais utilizados são esses, tá? Tem também o Publisher, tem o Project, tem o Visio, tá? Mas eu vou falar apenas dessas que são os mais famosos e mais utilizados, tá? Começando aqui pelo Word. O Word, pessoal, ele é um editor de documentos. No Word, a gente consegue criar documentos, a gente consegue editar documentos contando com várias ferramentas, né, com ferramentas que vão auxiliar a gente aí nessa criação, certo? Então, daqui a pouco eu vou abrir o Word e vou mostrar para vocês e vocês vão ver que a quantidade de ferramentas que está disponível para a gente é muito grande, tá? Então, ele é um excelente programa para criar documentos, né? Então, vocês, não sei se todo mundo aqui já chegou a utilizar, tá? Mas ele é utilizado aí para fazer trabalhos escolares, para fazer relatórios, enfim, está tudo relacionado a documentos, ok? Além do Word, temos o Excel. O Excel, pessoal, ele é um editor de planilhas, planilhas eletrônicas. Então, no Excel, a gente vai conseguir fazer planilhas, planilhas essas, né, que são formadas aí por tabelas, né? A gente consegue fazer vários cálculos aí matemáticos usando várias fórmulas, funções, dá para colocar gráficos e etc, tá? Então, o Excel, ele também é um programa muito famoso, muito utilizado aí nas empresas, tá? E a gente vai aprender ele também um pouquinho mais para frente, ok? O PowerPoint, ele é um programa que serve para... ...em slides. Então, acredito que todo mundo já deve ter visto uma apresentação feita no PowerPoint, né? Já deve saber o que é um slide, mas normalmente o PowerPoint é utilizado para fazer apresentações, o pessoal quando vai apresentar um trabalho na escola, um TCC, alguma coisa assim, né? Então, normalmente em seminários ele é bem utilizado, ok? A gente também vai aprender a trabalhar com o PowerPoint um pouco mais para frente. Então, aqui nós temos o Access, que serve para criar banco de dados. E, por último, o Outlook, que é um gerenciador. Então, o Access, ele serve para criar banco de dados. O banco de dados nada mais é do que um sistema, né? Que vai armazenar dados de diversos tipos, né? Então, todo lugar que a gente vai hoje em dia, que tem um sistema, que tem um computador, né? Tem os seus dados armazenados num banco de dados, né? Então, por exemplo, no supermercado. Quando você passa lá no caixa, a moça não fica digitando, né? Ah, está passando aqui uma caixa de leite da marca Jussara, o preço tal. Não, ela só pega o produto, passa ali naquele leitor de código de barras. Quando ela passa ali, aquele produto já aparece para ela na tela, no sistema, né? Com todas as informações do produto. Então, aquele produto, para ele ser reconhecido ali naquele código de barras, ele foi previamente cadastrado num banco de dados, tá? O Access, pessoal, ele não é o programa ideal para fazer isso, tá? Ele é um programa bem simples. Mas a gente consegue ter uma ideia aí, né? Do que é um banco de dados, de como que é feito, né? De como que é formado, ok? E, por último, o Outlook, que é o gerenciador de e-mails. É isso que a gente consegue gerenciar várias contas de e-mail em um único lugar. E ele também conta com várias ferramentas, né? Então, dentro dele, a gente tem calendário, a gente tem agenda, dá para criar lembretes. Enfim, é um gerenciador de e-mails bem completo. Esses dois últimos, o Portal Access e o Outlook, acredito que não vai dar tempo da gente trabalhar, né? Em cima deles aí, durante o nosso semestre. Mas, quem sabe, né? Se essa bola tem tempo, quem sabe a gente consiga ver alguma coisa deles. Mas, os principais, né? Que a gente vai trabalhar, são esses três primeiros aqui, né? Word, Excel e PowerPoint. E, na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o Word. Nós vamos ficar trabalhando algumas aulas em cima disso, beleza? Então, vamos lá. Espero que todo mundo tenha como acessar o Word, né? Tem instalado aí na sua máquina. Se vocês não tiverem, pessoal, como praticar, assistam a aula, prestem atenção, faz anotação, tá? Mas, se vocês puderem praticar usando o próprio Word, é melhor ainda, beleza? Bom, eu vou fechar e vou abrir de novo. Então, aqui no meu menu iniciado, eu digitei Word. Eu já tenho o Word instalado no meu computador, certo? Vou abrir ele aqui. Assim que abrir, pessoal, eu vou clicar em documento em branco. E aqui, quando a gente abrir o Microsoft Word, toda vez que a gente abrir ele, ele vai ter esse mesmo layout, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos essa folha em branco, que é como se fosse uma folha sufite, né? A folha do nosso documento. E nós temos, na parte de baixo, essa barra, né? Onde constam as seguintes informações. Eu tenho as informações de numeração de página. Então, eu tenho aqui, eu estou na página 1 e eu tenho apenas uma página. No momento, tem zero palavras digitadas, o idioma é português Brasil. Lá na parte, no final, aqui mais para a direita, nós temos os modos de exibição e o zoom. O zoom, ele vai desde o... deixa eu diminuir aqui. Ele vai desde o 10% até o 500%. Quase sempre, a gente vai deixar ele aqui no 100%, que é o modo que a gente consegue ver a folha inteira, tá? Mas, se você quiser, você pode aumentar e deixar da forma que você achar melhor. Nós temos também a régua, tanto na horizontal quanto na vertical, que serve para ver quanto que o nosso documento tem de margem, né? Depois a gente vai aprender a configurar isso daí. E na parte de cima, nós temos os menus. Então, eu tenho aqui o menu arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Então, esses são os menus aqui do Word, ok? Nós vamos, na aula de hoje, trabalhar o menu inicial, tá? Da página inicial. Aqui dentro do menu da página inicial, nós temos alguns grupos. Então, nós temos aqui o grupo área de transferência, fonte, parágrafo, estilos, editando e confidencialidade. No caso, nós vamos trabalhar, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que nós temos aqui na página inicial, ok? Para isso, primeiramente, eu vou escrever um textinho aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Bom, digitei aqui, então, o título. Para mim, formatar esse título, o que é formatar? Formatar é aplicar, é personalizar esse texto que a gente acabou de fazer, tá? E a gente vai formatá-lo. Então, para isso, a gente precisa selecionar esse texto. Então, eu posso vir com o botão esquerdo do mouse e clicar e arrastar para ele selecionar. Eu posso vir aqui, ó, no cantinho da linha, né? No começo da linha, clicar uma vez que ele vai selecionar tudo, tá? Ou eu posso usar o shift, segurar o shift e acerto para selecionar. Então, para eu formatar a fonte, eu preciso estar com ela selecionada. Selecionei. Aqui no grupo fonte, eu vou mostrar para vocês as ferramentas, tá? Então, a primeira ferramenta que eu tenho aqui é a fonte, que eu vou mudar o estilo da fonte do meu texto, tá? Então, por padrão, ele vem com essa calibre corpo, tá? Mas, eu posso escolher várias outras, tá? Ele segue aqui em ordem alfabética e daí a gente pode escolher. Tem muita fonte aqui no Word, tá? Então, você pode ir passando mouse em cima delas, ele já vai mudando, tá? E daí você vai escolher a fonte que você achar mais interessante, tá? Eu vou colocar essa daqui mesmo, ó. Essa Gilson. Como eu falei, quem conseguir ir fazendo e praticando, pode ir fazendo junto comigo, tá? Daí você vai pausando o vídeo e vai fazendo, tá? O bom da aula gravada é isso. Vocês podem ir pausando e ir fazendo junto comigo, beleza? Então, apliquei aqui uma fonte. Acho que eu vou mudar o nosso tema de nessa aula. Vou colocar essa daqui, BOMT. Escolhi o estilo da fonte. Do lado, tem o tamanho da fonte. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou aumentar o tamanho, tá? E tem vários tamanhos aqui pré-definidos. Ou, se eu não quiser nenhum desses tamanhos que estão aqui pré-definidos, eu posso vir aqui em cima, apagar e digitar o número que eu quiser. Então, a gente pode ou escolher o tamanho que está aqui na lista, ou digitar o tamanho que a gente quiser. Aqui do lado, nós temos essa ferramentinha aqui que tem o A apontando para cima e o A apontando para baixo. O A, com a setinha apontando para cima, serve para aumentar o tamanho da fonte e o setinha para baixo para diminuir. Então, também, se você não quiser mexer por aqui, você pode mexer por essa parte também, ok? A próxima ferramenta, ela serve para mudar, né? Para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, digamos que eu escrevi uma palavra, sei lá, vou escrever... Eu escrevi tudo em letra minúscula. Digamos que eu queira colocar essa frase aqui, tudo em letra maiúscula. Eu não preciso apagar e escrever tudo de novo. Eu posso simplesmente selecionar, vir aqui nessa ferramenta de maiúsculas e minúsculas e selecionar. Eu quero tudo em maiúscula. Ó, estou tudo em maiúscula. Eu quero tudo em minúscula. Eu quero tudo... A primeira letra da sentença, né? A primeira letra da frase em maiúscula. Fica só bem maiúscula. Daí, eu tenho também, ó, colocar cada palavra em maiúscula e tenho alternar entre maiúsculas e minúsculas, ok? Então, isso daqui é bem útil, tá? Então, às vezes, você acaba escrevendo alguma coisa e depois você quer mudar, né? Não precisa apagar e escrever tudo de novo. Você pode utilizar essa ferramenta, ok? A ferramenta de limpar e formatação, eu vou deixá-la por último, tá? Depois vocês vão entender por quê. Aqui embaixo, nós temos a ferramenta de negrito. Então, eu vou selecionar o título, vou colocar o negrito. O negrito, o que ele faz? Ele deixa o texto em negrito. Então, a cor do texto, ela fica mais intensa, fica mais forte e um pouco mais grossa, tá? Do lado do negrito, nós temos o itálico. O itálico, ele serve para deixar a fonte um pouco deitadinha, né? Então, se eu clicar nela, ó, ela vai dar uma curvada. Reparem que ela está reta. Eu clicando aqui no itálico, ela vai dar uma curvada aqui para a direita. Do lado do itálico, nós temos o sublinhado. Então, se eu clicar aqui no sublinhado, ó, ele vai sublinhar essa frase que eu coloquei aqui, esse título. Existem algumas opções de sublinhado. Então, se eu clicar aqui, ó, nessa setinha, ele vai mostrar várias opções de sublinhado. Então, eu tenho esse primeiro sublinhado, que é só uma linha simples, né? Mas eu tenho com duas linhas, sublinhado duplo, né? Eu tenho esse que é o sublinhado espesso, que é a linha mais grossa. Eu tenho esse daqui, ó, que é com a linha tracejada, né? Pontilhada, tracejada, traço e ponto, né? Esse aqui que parece uma ondinha. Então, dá para escolher outros tipos de sublinhado. Eu vou colocar esse daqui, que é o espesso. Se eu vir aqui de novo, eu posso escolher a cor do sublinhado. Então, por padrão, a cor do sublinhado é preta, mas a gente consegue mudar. Então, se eu vir aqui, ó, a cor do sublinhado, vou escolher uma cor para ele, ó, um roxinho. Ele ficou, mudou a cor só para o sublinhado, ok? Repare, pessoal, que esse título, ó, ele está negrito, itálico, sublinhado. Então, aqui, ó, está vendo que está marcada essas três opções? Porque eu estou utilizando elas. Digamos que eu queira tirar. Se eu não quero mais que seja itálico, por exemplo, eu seleciono e clico aqui novamente, ó. Ele tirou e desmarcou a opção itálico, beleza? Do lado aqui do sublinhado, nós temos a opção taxado. O taxado, ele serve para riscar, para fazer um traço bem no meio do texto, tá? Então, por exemplo, vou fazer nesse aqui de baixo, ó. Vou selecionar, vou colocar o taxado. Então, ó, ele fez uma linha bem no meio aqui da frase, ok? Igual da palavra que você selecionar, ok? Bom, do lado aqui do taxado, eu tenho as ferramentas sub, escrito e sobre, escrito. Para que servem essas ferramentas? Eu vou escrever aqui embaixo mais um exemplo. Então, eu vou colocar, por exemplo, o taxado aqui, né? E H2O. No caso aqui, ó, eu quero escrever X ao quadrado. Para colocar o X ao quadrado, eu preciso que esse 2 fique aqui para cima, né? Um pouquinho mais acima do X. Como que eu faço isso? Eu seleciono ele, só o número 2, e venho aqui, ó, na opção sobre, escrito. Então, ele vai deixar a letra menor, a letra pequena, e acima do texto, ó. Então, no parque, ficou menor e ficou mais para cima, para mim conseguir representar o X ao quadrado. E, aqui embaixo, eu tenho a opção aqui do H2O. Então, eu quero selecionar só o 2, aqui também, ó, só o 2, e vou colocar a opção sub, escrito. Então, ele vai ficar um pouquinho mais abaixo, beleza? Então, para isso que servem essas duas ferramentas, sub, escrito e sobre, escrito. Aqui do lado, pessoal, nós temos a ferramenta de efeitos de texto. Essa ferramenta de efeitos de texto é utilizada quando a gente quer, principalmente, quando a gente quer dar destaque para uma determinada parte do texto. Ele é utilizado, principalmente, para títulos e para fazer capas também de trabalhos, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui, ó, nessa primeira opção, vou vir aqui, ó, estilos, e eu posso escolher qualquer um deles, ó. Ele já vai aplicar um estilo, certo? Então, eu tenho várias opções aqui, ó. Só ir passando o mouse por cima, você vai ver que ele já vai mudando o estilo. Se você não gostar de nenhum deles, você pode personalizar, ó. Então, eu posso escolher o contorno, mas eu quero que o contorno seja roxo. A gente pode escolher a sombra. Dá para aplicar a sombra. Dá para a gente colocar também reflexo. Ó, que legal. Reflexo, fica aqui, ó, na parte de baixo. Dá para escolher brilho também, ó. Dá para aplicar um brilho. Se não gostar de nenhuma dessas cores que vêm aqui para o padrão, você pode vir em mais cores brilhantes e escolher a cor que você quiser. Vou colocar um roxinho, certo? Então, aqui, ó, esse estilo, eu coloquei sombra, eu coloquei reflexo e coloquei brilho. Então, ele ficou bem diferente daquilo que ele estava anteriormente, beleza? Então, foi essa ferramenta aqui de estilos que nós utilizamos. A próxima ferramenta é a ferramenta cor do realce. Essa ferramenta cor do realce, pessoal, ela funciona como se fosse aquele marca-texto que a gente utiliza para destacar uma palavra, né? Seja num livro ou no caderno mesmo, quando a gente está fazendo alguma anotação e quer destacar, a gente usa aquela caneta marca-texto, tá? Então, aqui no Word, a gente chama de cor de realce. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou colocar. Está vendo que ele deu um destaque? Tem várias cores, além desse amarelo. O amarelo é o mais usado, né? É o mais comum. Mas, se a gente clicar nessa setinha aqui para baixo, ele tem mais opções, ó. Então, tem verde, tem azul, tem turquesa, azul escuro, roxo, vermelho. Então, tem várias cores que a gente pode estar escolhendo, beleza? A próxima ferramenta é a ferramenta cor da fonte. No Word, por padrão, a cor da fonte é bem preta, tá? Mas, se você quiser, tem como mudar, ok? Então, se eu virar aqui, eu vou selecionar esse H2O, que a cor da fonte está preta. Vou mudar para outra cor, ó. Vou colocar uma salão vermelha, ó. Então, a gente consegue também mudar a cor da fonte, beleza? Por último, eu tinha deixado essa ferramenta aqui, que é a ferramenta limpar formatação. Para que serve a ferramenta limpar formatação? Ela serve para tirar toda a formatação que você colocou no texto, tá? Então, por exemplo, igual aqui no título, eu tinha colocado várias cores aqui. Se eu selecionar ele e vir aqui, ó, no limpar formatação, ele vai tirar toda a formatação e vai voltar para a formatação original, beleza? Então, se você quiser voltar, né, quiser tirar toda a formatação, é só clicar nessa ferramenta, beleza? Então, nós conseguimos ver todas as ferramentas aqui do grupo fonte, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo. Beleza, tem bastante tempo ainda para a gente falar. Bom, aqui do lado da guia fonte, nós temos a guia, né, o grupo parágrafo. Então, aqui dentro do grupo parágrafo, nós temos aqui, eu vou começar aqui por baixo, tá? Nós temos os alinhamentos de texto. Então, eu tenho aqui alinhada esquerda, centralizado, alinhada direita e justificado. Para a gente conseguir testar isso aqui, eu vou apagar esse textinho e eu vou colocar um comando que ele serve para inserir texto. Para mim não perder tempo digitando, tá? Então, vocês podem até testar aí na casa de vocês, vocês vão ver que funciona, tá? Que é o comando igual, rende e se coloca aqui a quantidade de parágrafos e linhas, tá? Então, eu coloquei 5,5, eu vou pular e ele vai ter um texto para mim automaticamente, beleza? Só para a gente conseguir testar algumas coisas, tá? Quando a minha fonte está 26, está muito grande, eu vou diminuir isso daqui. Então, eu vou selecionar, deu bastante coisa aqui e vou colocar o tamanho 14. Daí já diminuiu bastante aqui, beleza? Bom, então, aqui nos alinhamentos, eu vou começar pelo alinhamento centralizado. O alinhamento centralizado, normalmente, ele é utilizado para título, tá? Então, eu vou clicar aqui no centralizado, você vai ver que ele vai ficar bem no meio da folha, tá? Bem no meio da página. O alinhado à esquerda, o texto fica alinhado à esquerda, alinhado à direita, o texto fica alinhado à direita, tá? Que essas opções aqui, eles são mais utilizados quando a gente tem bastante texto, ó. Nossa opção aqui embaixo, ele está alinhado à esquerda. Vou colocar à direita, para vocês verem a diferença. Centralizado e justificado, tá? A opção mais adequada, pessoal, quando a gente tem bastante texto, é usar o justificado, tá? Por quê? Vou botar para a linha da esquerda, vocês vão ver, ó. Cada linha termina numa posição. Então, essa termina aqui, essa outra mais para frente, a outra mais para frente ainda, outra para trás, né? Então, não fica retinho. Quando eu coloco a opção justificado, ó, ele deixa bem retinho, certo? Ele dá alguns espaços no texto, mas no final fica tudo retinho. Mais para frente, a gente vai falar sobre as normas ABNT. Então, nas normas ABNT, lá tem escrito, né, que o título é centralizado e o conteúdo, né, a parte do corpo, do texto, é justificado. Que é justamente o que eu utilizei com vocês aqui agora, beleza? Pessoal, queria pedir desculpa se vocês estão ouvindo um barulho aí de fundo, tá? Mas é a criançada aqui do condomínio, que está brincando lá fora e eles acabam... Vocês sabem que criança não se controla, né? Mas espero que esteja dando para vocês ouvirem direitinho, tá? E conseguir captar tudo que eu estou querendo passar para vocês, beleza? Vamos continuar. Do lado aqui dos alinhamentos, nós temos a opção de espaçamento de linha. Para que serve espaçamento de linha? Ele serve para a gente modificar, para a gente alterar o espaço que fica entre uma linha e outra, tá? Então, justamente, esse espaço aqui, ó, que fica entre as linhas. Então, se eu selecionar e vir aqui, ó, espaçamento de linhas, eu posso colocar aqui, ó. Eu tenho um espaçamento de 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3... Ou eu mesmo posso digitar quanto que eu quero de espaçamento de linha, tá? Se eu não me engano, nas armas da ADMT, eles pedem para deixar 1,5 de espaçamento. Então, olha a diferença desse espaçamento, desse parágrafo aqui de cima, para esse de baixo, que é mais grudadinho. Tá? Então, é nessa ferramenta que a gente consegue mudar. A próxima ferramenta é a ferramenta sombreamento. A ferramenta sombreamento, ela muda a cor atrás do texto. Pode ser utilizada no parágrafo ou na célula da tabela. Então, eu vou selecionar essa linha, primeira linha. Vou vir aqui, ó. Vou escolher uma cor. Você vai ver que ele vai pintar a linha inteira, tá? Se eu fizesse, eu podia selecionar o parágrafo inteira também, ó. Mesma coisa. A gente consegue dar um destaque. Ele forma um quadrado em volta, né? Repara que ele não ficou aqui em cima do texto. Ele pegou todo esse quadrado em volta do texto, como se fosse uma tabela mesmo, tá? Do lado aqui, nós temos a opção de bordas. Então, eu tenho vários tipos de borda. Eu tenho borda só na parte inferior, borda na parte superior, borda só na parte esquerda, só na parte direita, sem borda ou todas as bordas, né? Tenho todas as bordas, bordas externas, bordas internas, enfim. Eu vou colocar essa opção aqui, ó. Todas as bordas, ele forma um quadrado aqui em volta de onde eu selecionei. Beleza? Bom, as ferramentas de cima, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Eu não vou usar. Para testar essa parte de cima aqui, essas ferramentas, elas são marcadores, tá? Então, eu tenho marcadores de símbolos, que eu posso utilizar esses símbolos que eu tenho aqui. Eu tenho esses daqui de numeração, né? E eu tenho esse outro aqui também de lista, tá? Então, eu vou utilizar esse primeiro aqui, ó, marcador. Então, se eu só selecionar, ele já vai escolher esse marcador aqui de bolinha, tá? Que é o padrão. E, por exemplo, se eu colocar aqui. Vou escrever antes, né? E eu vou colocar o marcador, ó. E eu vou colocar o perno. Conforme eu for apertando espaço, ele já vai inserindo o marcador aqui pra mim. Beleza? Eu vou usar o tipo de marcador. Então, se eu selecionar, vira aqui, aí, marcadora, posso escolher os outros marcadores. Ó, tem esse de bolinha branca, quadradinho preto, esse daqui que é um coloridinho, de florzinha, de setas, né? Então, tem todos esses. Se eu vir aqui, ó, definir novo marcador, eu posso fazer um marcador de imagem, por exemplo. Então, eu posso pegar uma imagem que tá salva no meu computador, ou eu posso pegar uma imagem da internet que ela vai escrever. Ele vai me dar vários exemplos aqui de flor, né? Vou escrever florzinha. Ó, vou pegar essa daqui, por exemplo, ó. Vou inserir. Vamos ver se ele vai conseguir baixar, né? Eu tô pegando direto da internet. Olha lá, ó, ficou já. Vou dar ok. Bom, ele fica bem pequenininho, tá? Mas é um marcador personalizado, tá? Com uma imagem que eu peguei da internet. Beleza? Então, a gente pode utilizar esses marcadores que tem aqui, né? Ou a gente pode pegar o marcador, vir aqui, né? Definir um novo marcador, né? E escolher uma imagem da internet ou alguma imagem que esteja salva no nosso computador. Beleza? Se eu quiser, eu também poderia colocar isso daqui como números, né? Então, vai conforme for inserindo mais aqui. Normalmente, a gente utiliza isso daqui quando a gente vai fazer uma lista de exercícios. Eu posso mudar ao invés de ser números, né? Pode ser letras também. E assim por diante, ok? A próxima ferramenta que eu queria mostrar pra vocês são essas ferramentas aqui, ó. Que é diminuir e aumentar recuo. Então, o diminuir, ele serve pra diminuir o recuo, diminuir o espaço da margem, né? A distância do texto pra margem. O aumentar recuo, ele aumenta o espaço do texto com a margem. Então, aqui nós temos a nossa margem, né? Esse espaço em cinza. E quando eu clico aqui, ó, ele vai aumentando ou diminuindo o meu recuo, certo? A próxima ferramenta é a ferramenta classificar. Então, por exemplo, aqui eu digitei vários itens e esses itens, eles não estão em ordem alfabética. Eu só fui digitando da minha cabeça. Se eu quiser deixar eles em ordem alfabética, eu venho aqui, ó, classificar. Eu vou deixar em ordem crescente e vou dar o quê, ó? Pronto, ele organizou também, né? Em ordem alfabética, em ordem crescente. Então, eu posso deixar ou crescente ou decrescente. E a última ferramenta que nós temos aqui no grupo parágrafo é a ferramenta mostrar tudo. Essa ferramenta, pessoal, ela serve pra mostrar marcas de parágrafos, símbolos, formatação. Ela é útil para tarefas de layout avançada, tá? Então, ela não é muito utilizada, mas dá pra saber que onde tiver essa marca, nós temos uma formatação, ou parágrafo, ou símbolos ocultos, ok? Eu vou tirar. Bom, depois do grupo parágrafo, nós temos o grupo estilo. O grupo estilo, pessoal, pra que que ele serve? Aqui eu tenho vários estilos já prontos, tá? Então, digamos que você não quer perder muito tempo formatando um texto, né? Vindo aqui escolhendo a fonte, escolhendo o tamanho, escolhendo a cor e tudo mais. Se eu vir aqui em estilo, ele vai me dar vários estilos de texto, de fonte, já pronto, tá? Ou se eu não gostar de nenhum desses, eu posso criar um estilo e salvar. E toda vez utilizar ele sem ficar perdendo muito tempo. Então, por exemplo, se eu selecionar isso daqui e vir aqui em estilo, eu posso escolher, ó. Olha só a citação intensa, olha só como ele já deixou. Eu posso colocar título 1 também, ó. Ele deixou o texto mais... Entrou o tamanho da ponte, colocou uma cor diferente, uma ponte diferente. Então, ele aplica uma formatação rápida, tá? Sem precisar ficar perdendo muito tempo aqui escolhendo um por outro, beleza? Aqui no editando, nós temos a parte de localizar, substituir e selecionar. Se eu clicar aqui no localizar, por exemplo, eu posso procurar uma palavra que eu digitei. Então, por exemplo, se eu procurar a palavra borracha. Olha lá, ele já selecionou. Bom, no caso aqui, eu só tenho uma borracha, mas imagina um texto de 10 páginas e eu quero procurar uma palavra só, né? Então, ele localiza isso daqui pra gente ir rapidamente, beleza? E se eu quiser substituir? Eu posso vir aqui, eu não substituir. Eu quero substituir a palavra borracha por, sei lá, corretivo. Tudo onde tiver escrito borracha, ele vai mudar pra corretivo. Eu vou clicar aqui, ó, em localizar. Ele localizou a palavra. Eu vou clicar aqui em substituir. Pronto, ele substituiu pra mim a palavra, beleza? Então, isso é bem útil quando você quer mudar alguma palavra, alguma coisa no texto. O texto é muito grande, né? Tem várias páginas. Ao invés de você ficar procurando, ele mesmo já localiza isso pra você. E se você precisar substituir, a gente consegue substituir de forma rápida, ok? Aqui nessa parte do começo, que eu não falei pra vocês, na área de transferência, nós temos aqui a ferramenta recortar, copiar e colar e eu tenho um pincel de formatação. Pra que serve esse pincel de formatação? Eu fiz uma formatação aqui em cima. Digamos que eu queira aqui embaixo utilizar a mesma formatação que eu usei em cima, igualzinho. Ao invés de eu ficar indo e selecionando item por item, eu posso vir aqui, copiar essa formatação, vir aqui embaixo, ó, aplicar. Então, a mesma formatação que estava em cima, ele aplicou aí embaixo, tá? Então, reparem, estava dessa forma, eu vou até tirar, ó. Deixei sem formatação nenhuma. Vim aqui em cima, ó, selecionei. Cliquei uma vez no pincel de formatação pra copiar a formatação. E agora eu vou colar essa formatação, ó. Prontinho, ok? As outras ferramentas, copiar, recortar e colar, acredito que vocês conheçam, né? Aqueles atalhos, né, que a gente tá acostumado, Ctrl-C, Ctrl-V e Ctrl-X, tá? Vou até fazer uma vez aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Ou eu posso recortar, ó, seleciono. É a mesma coisa aqui em cima, só ir clicando, tá? Bom, deixa eu ver o que a Maíra tinha preparado pra aula de hoje. Então, a gente já falou, né, sobre o que é o Microsoft Word. Falamos dos menus, falamos do Zoom, da página inicial, né, dos grupos fonte, parágrafo, estilo. Faltou falar dos modos de exibição. Os modos de exibição, eu consigo acessar eles aqui mesmo, dentro da página inicial, aqui na parte de baixo, né? Eu tenho aqui o modo de leitura, que ele vai deixar em tela cheia. O modo de leitura, ele é utilizado quando a gente tá lendo um texto muito grande, né? Tem muitas páginas pra ler, a gente coloca o modo de leitura que vai ficar em tela cheia. Pra sair do modo de leitura, eu posso apertar a tecla S, o teclado que ele vai sair, tá? Eu tenho o modo layout de impressão, que é esse que a gente tá, que a gente já visualiza como que vai ficar essa página se a gente for imprimir ela. E eu tenho também o modo de layout da web, que é como que ficaria esse texto se eu fosse publicar ele num site na internet, num blog, etc. Ok? Eu vou deixar a opção do meio, que é layout de impressão, como a palavra 6 é a mais utilizada, beleza? E pra mim salvar esse documento, como que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, arquivo, salvar como, vou salvar ele na área de trabalho mesmo, tá? Então, vou clicar aqui em procurar, área de trabalho, e eu vou deixar aqui com esse mesmo nome, a primeira aula do Microsoft Word. A gente pode alterar o tipo aqui, ó, então tem vários formatos, então eu posso salvar ele com o formato .docx, que é o que abre aqui no documento .docx, né? No Word, na última versão que eu tô utilizando. Mas se você for abrir esse documento em algum Word, né, que seja uma versão mais antiga, você pode salvar como 97, você pode salvar como PDF, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas se a gente salvar esse documento como PDF, ele fica num formato que não dá pra editar. Então, se eu mandar pra alguém um documento no formato PDF, a pessoa não consegue editar, ela consegue só visualizar. Agora, se você quiser mandar o documento e a pessoa edite, conseguir fazer a edição, você salva no formato do Word mesmo, tá? .docx. E tem vários outros formatos aqui pra baixo. Eu vou deixar esse primeiro mesmo e vou salvar. Então, tá? Tá salvo. O Word, pessoal, ele salva o arquivo a cada 10 minutos, tá? Então, a cada 10 minutos, desde que você já tenha salvo, né, uma vez, a cada 10 minutos ele vai salvando o arquivo, tá? Mas o ideal é você, você mesmo, manualmente, ir salvando, né, vindo aqui no disquetinho e salvando as últimas alterações que você tiver feito, beleza? Por último, eu gostaria de mostrar rapidamente a parte de impressão, tá? Então, se eu vir aqui em arquivo e imprimir, eu posso imprimir esse arquivo que eu acabei de fazer, né? Então, se você tiver uma impressora na sua casa, impressora já estiver configurada, é só você clicar aqui no imprimir, que ele vai imprimir pra você o documento, beleza? Eu vou falar um pouquinho depois mais, né, sobre essa parte de impressão, tá? Mas, basicamente, ó, se você quiser mudar a orientação da página, ela tá aqui no modo retrato. Se eu vir aqui, ó, em paisagem, a folha fica deitada. Então, consigo imprimir com a folha na horizontal ou na vertical, daí vai dar a sua escolha. Aqui dá pra gente escolher também o tipo de papel, no caso aqui ele tá usando a folha A4, que é a folha sulfite, mas dá pra gente escolher outros tipos de papéis, né? Dá pra mexer com margem, quantas páginas você vai imprimir por folha e etc, tá? Mas eu vou deixar esses detalhes pra gente ver melhor nas próximas aulas, ok? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje é isso. Espero que tenha dado aí pra vocês entenderem. Como eu falei, na medida do possível, pratiquem, tá? Tecem essas ferramentas que eu mostrei pra vocês na aula de hoje, tá? Eu ainda vou definir a atividade que eu vou passar pra vocês na semana, tá? Mas, tendo atividade, vai aparecer pra vocês lá na aba de tarefas de trabalho, beleza? Lembrem-se, pessoal, no horário da aula, eu sinto que tô disponível pra vocês. Então, se tiver alguma coisa que eu falei, que vocês não entenderam, podem mandar mensagem que eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? E a atividade vai aparecer depois pra vocês lá na aba de tarefas, ok? Muito obrigada, pessoal, pela presença de todo mundo. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!